me pergunte eu e o Enzo, eu e o Enzo, foi o Enzo, eu, Davi, a Yana e a Lara, acho que vai meter um mundo junto, ninguém, Enzo, foi Enzo, eu, eu, eu sou o mais desorganizado com certeza, a Lara e a Yana, eu, a Lara e a Yana.